Muita gente me escrevendo, muita gente pedindo orações, já tô separando aqui ó, ó, a bênção da água, a bênção da casa, ei coisa bonita meu Deus do céu, e nós vamos pedir mesmo, bênção de um presente, bênção da família, daqui a pouquinho. Simone Barbosa, muito obrigado meu anjo, você diz assim, eu fui abençoada quando eu comecei a acompanhar o Escolhas da Vida, esse programa tá acalmando meu coração, e eu fiquei muito feliz, viu? Eu sei que você tá enfrentando uma tempestade, e hoje eu vou colocar de forma especial Nossa Senhora Desatadora dos Nossos, vai começar daqui a pouquinho a nossa novena. Silvana Pereira, você tá dizendo assim que o programa é uma bênção, e entra na sua casa esse programa às 11h15 e às 4h15 da tarde. Meu anjo, eu te agradeço, porque são dois momentos ao longo do dia, 11h15 da manhã, 4h15 da tarde, que a gente está junto aqui pela Rede Vida, momento de oração, eu quero você comigo, eu quero você todos os dias comigo. E tem gente que aguenta nas madrugadas, ou então precisa nas madrugadas de oração, da meia-noite às 2h da manhã, eu tô aqui pela Rede Vida, das 3h às 5h da manhã, tô aqui pela Rede Vida. Vamos lá? Título de Nossa Senhora, com quem que eu vou falar o telefone agora? Bruno, tudo bem com você, meu bom irmão? Tudo. Ei, coisa boa, já me falaram que você tem assim, coração bom, já sabe tudo de Nossa Senhora, ó, a imagem que eu vou colocar agora é a imagem de Nossa Senhora, ela recebe esse título e é comemorada em setembro, no dia 15, a imagem mostra sete espadas no coração de Nossa Senhora, representando os sofrimentos de Maria. E essa imagem também é conhecida como Nossa Senhora... Das Dores. Das Dores. Ei, Bruno! Meus parabéns. Diga uma coisa, eu quero fazer com você uma oração especial, vamos? Vamos. Vamos. Então, reza comigo assim, ó. Tem algum pedido especial que você quer fazer? Tenho, sim. Pode falar, qual é? É... Pela minha esposa, que chega o serviço pra ela e pra mim, arrumar um emprego. É agora que nós vamos pedir, sobre a proteção de Nossa Senhora. Então, vamos fazer o seguinte, reza comigo assim, virgem mãe. Virgem mãe. Eu peço... Eu peço... Um novo emprego. Um novo emprego. Para mim e para minha esposa. Para mim e para minha esposa. Eu quero que com este trabalho... Eu quero com este trabalho... O seu nome, mãe. O seu nome, mãe. Seja mais amado. Seja mais amado. E eu me comprometo... Eu me comprometo... A ser sinal neste mundo... A ser sinal neste mundo... Do teu filho Jesus. Do teu filho Jesus. E agora você reza comigo. E o Brasil inteiro está pedindo uma porta aberta e você vai testemunhar, aqui no nosso programa, bênçãos e graças. Diga comigo assim... Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Agora e na hora de nossa morte. Coloca a mão no coração agora. É o Brasil inteiro pedindo. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças. Rogai por nós. Bruno, você está sendo abençoado neste momento. E você vai receber de presente um sinal deste dia de graça. É este símbolo aqui, ó, de esperança, de vida. É este sinal de vitória. Você vai dar esse presente para a sua esposa, porque você sabe que a sua esposa é devota de Nossa Senhora. Então, ó, esse presente é seu. Um grande abraço, meu amigo. Isso também. Ó, e daqui a pouco, você que está precisando de bênçãos e graças, como o Bruno, como a esposa do Bruno, nós vamos fazer a nossa novena Maria Passa na Frente e a nossa novena Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Você vai ver o que é bênção, o que é a graça sendo derramada na sua família, na sua vida. Agora, deixa eu falar com ela. Vamos lá. Eu posso rezar com você? Ou melhor, você me deixa rezar por você. Pega o seu texto agora. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus em mim. Vamos pedir a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Eu me consagro a ti, Mãe do Belo Amor. Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito, a uma filha aflita. Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos. Pois essas mãos são movidas pelo amor divino, pela imensa misericórdia que existe no teu coração, Mãe. Volta o teu olhar compassivo sobre mim, Mãe. Vê o emaranhado de nós em minha vida. Tu bem me conheces, Mãe. A Senhora sabe do meu desespero, da minha dor, das minhas revoltas. A Senhora sabe que eu preciso, Mãe. Desatadora dos Nós. Mãe que Deus encarregou de desatar os Nós da vida dos seus filhos. Deus, eu venho pedir, Mãe. Ninguém, nem mesmo o maligno, terá poder mais forte do que a graça que vem dos céus agora. Mãe, eu posso pedir? Eu sei que eu posso. Desata esse nó. E eu peço que você que está em casa agora me acompanhando, diga a Nossa Senhora qual é o nó da sua vida. Qual é o nó que precisa ser desatado. Uma briga em família, uma desunião, um trabalho que não está chegando. Bruno, estou rezando por você, filho. Por você e pela sua esposa. Andréia, estou rezando por você, filha. Olga, você não está sozinha. Jaqueline, eu estou rezando por você. Kelly, eu estou rezando por você. Priscila, eu estou rezando por você. Jailton, você não está sozinho, filho. Ivânia, quem disse que está difícil? Está difícil, mas a graça de Deus é muito mais forte, minha filha. Cleusa, estou rezando por você. A delícia desatadora dos nós, rogai, rogai por mim. Desatadora dos nós, rogai por todos aqueles que me acompanham agora. E eu vou pedir que, desatando esses nós, Nossa Senhora assuma o comando da sua vida. Maria, passa na frente. E eu quero que você repita comigo, com força, com fé. Passa na frente, mãe. Da minha família, passa na frente daqueles que necessitam. Passa na frente daqueles que eu amo. Maria, passa na frente, mãe. Cuida de tudo, mãe. Cuida de mim. Maria, diante de uma situação impossível, de dor, de sofrimento, quem sabe de doença, passa na frente, mãe. Cuida de todos nós. Assim seja. Você vai sentir uma paz agora. E eu peço que nesse momento, a água seja abençoada. A sua vida seja abençoada. Pede a Nossa Senhora. Vem, mãe. Passa na frente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bençãos e graças sendo derramadas sobre as famílias brasileiras. Sobre você, sua vida. Eu me consagro mesmo, inteiramente. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. E eu vou terminar esse programa daqui a pouquinho com uma mensagem. Mas eu vou escolher da mensagem da Palavra de Deus, que vai ser resposta para alguém que está dizendo agora, ô, Dalcides, eu estou precisando de uma luz. Você vai ter a luz daqui a dois minutos. Quer ver? Vai. Aqui estão três envelopes. Envelope um, envelope dois, envelope três. Arturzão, qual é? Envelope dois, está dizendo o Arturzão. Então, ó, no envelope dois, eu vou pegar uma mensagem aqui. E eu tenho certeza que essa mensagem vai fazer bem a quem estava precisando de uma resposta. E essa mensagem diz, As bênçãos do Senhor eu recebo. Quantas maravilhas vêm de Tuas mãos, Senhor meu Deus. Eu tenho sempre o Senhor comigo, porque o Senhor cuida de mim. Sabe o que diz o Salmo 16, em outras palavras? Seja grato. Hoje faça uma oração em ação de graças. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de mim. Beijo no seu coração, fica na paz. Todos os dias, 11 e 15 da manhã, estou aqui pela Rede Vida. 4 e 15 da tarde, estou aqui pela Rede Vida. Da meia-noite às duas, estou esperando você. Fica comigo, reza comigo, conta comigo. Tchau. Te louvo, te louvo em verdade Te louvo, 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 te